E aí, Hades aqui. Estão ansiosos para Dark Souls 3? Comendo das mortes constantes que vamos enfrentar? Dos inimigos difíceis que sempre retornam? Ou dos chefes que são sempre assustadores e você leva algumas horas para passar? Bem, eu estou bastante ansioso para o jogo e eu acredito que muita gente também está. Dark Souls 3 é o jogo que eu acredito que estou mais esperando para lançar esse ano. E olha que o ano mal começou. Enfim, nesse vídeo eu vou dar umas dicas para você ficar mais tranquilo quando for jogar Dark Souls 3. Esse vídeo é bastante indicado para você que vai pegar o jogo sem ter jogado nenhum outro da franquia. Não se assuste, Dark Souls 3 não é tão difícil quanto você imagina. Vale lembrar que eu estou fazendo esse vídeo com a minha experiência nos jogos das linhas Souls. E com base de informações que eu coletei sobre Dark Souls 3. Entretanto, Dark Souls tem sua essência. E isso de fato será levado até Dark Souls 3 com certeza. Então, grande parte das minhas dicas serão levadas para o terceiro jogo. Então, vamos nessa! Se você está cansado, apanhando muito e precisa dar um descanso dessa vida difícil de Dark Souls, Firelink Shrine é seu porto seguro. Lembre-se sempre de descansar aqui, usar suas almas, comprar itens com os vendedores que aqui estão, antes de você sair se aventurando e se matando por aí. A nova Firelink Shrine do jogo está mais obscura e diferente do Dark Souls 1 e de Majula em Dark Souls 2. Essa versão da Firelink está mais parecida com Demon's Souls, onde teremos espécies de links para vários locais do jogo. Além de Firelink, muitas fogueiras estão espalhadas pelo mapa. Você pode descansar nelas. Almas servem para você comprar itens e aumentar seus atributos. Use suas almas nas fogueiras e evite acumular muitas delas se você não é um jogador experiente, pois com sua morte você pode dizer adeus para elas. Em Dark Souls 3, teremos 10 classes como em Dark Souls 1, diferente de Dark Souls 2 que tínhamos 8. Sua classe altera apenas um atributo inicial em que você vai começar. Por exemplo, se você começa com um Saucer, sua inteligência será mais alta que se você escolher um Warrior, que por sua vez terá mais força. Você pode começar tranquilamente como um Clérigo e começar a aumentar sua força e se tornar um Warrior. Você não fica restringido à sua classe inicial. Deu para entender, né? Só que nas primeiras horas do jogo, sua classe pode te ajudar se você for iniciante. Então, a minha dica é, escolha Paromancer se você for iniciante. Paromanceres têm ataques corpo a corpo, porém, podem usar magias de fogo à distância, o que te ajuda muito em alguns chefes. Se preferir, você pode ir de Saucer também, aí fica a seu critério. O combate é a parte crucial do jogo que vai determinar se você vai viver ou virar pastel, ou se você vai ficar travado em alguma parte do jogo. Dark Souls tem um combate muito bom e interessante. O que faz muitas pessoas terem medo e até desistirem do jogo é o fato de você ser afobado. Em Dark Souls, você não pode fazer isso de maneira nenhuma, ou irá significar sua morte. Estude bastante seu inimigo. Cada inimigo tem seu tipo de movimento, e se você entender, você vai saber quando atacar e quando se defender. A minha dica é que você sempre ande, não importa onde você vá, ande com seu escudo levantado. Inimigos furtivos e doidos para te dar sustos e te matar estão em todo lugar. Então, andar com o escudo levantado vai salvar suas pedras várias e várias vezes. Saiba sempre gerenciar sua estamina. Cada defesa e ataque que você faz, sua estamina baixa. Se você ficar com o escudo levantado, ela não se regenera. Então é interessante você se afastar um pouco do inimigo e baixar seu escudo e esperar ela encher. Aí sim, levantar o escudo novamente e voltar para a luta. Sempre que puder também, rodeie o inimigo. Fica mais fácil deles errarem o golpe e você pode acertar backstabs nele. Isso também vale para os chefes. Conforme você vai morrendo e repetindo os chefes e os inimigos, você vai ver que eles têm movimentos repetitivos e você vai acabar sabendo lidar com eles uma hora. Outra coisa é você não enfrentar muitos inimigos de uma vez. Sempre que você estiver observando e ver que tem um inimigo, tenta chamar a atenção de um apenas para você tentar matar. E vai matando um por um, porque quanto mais você vai acumulando mais inimigos, mais você vai sofrer para matar. Se você for paciente, você vai tirar o jogo de letra. Às vezes, se você dar um ataque e se defender, é bem mais seguro do que você tentar dar mais de um ataque. Dar dois ou três ataques em um chef e acabar morrendo porque sua estamina acabou ou por algum outro tipo de motivo que você foi afobado. O mapa de Dark Souls é bem legal. Ele funciona como um atalho. Você faz um caminho gigante e lá no fim daquele caminho, no meio do caminho, você abre uma porta de atalho para onde você começou, encurtando-se em seu caminho caso você queira voltar em algum lugar. Explore bastante o mapa, mesmo que você tenha medo de morrer. Explorando o mapa, você irá contrair itens valiosos que te ajudarão bastante. Cuidado com os baús. Sempre dê uma batida neles com a espada. Mímicos disfarçados sempre tentarão te estuprar caso você não for cuidadoso. E cuidado com as armadilhas também. Use o mapa a seu favor. Se você puder empurrar um inimigo para um precipício ou explodir barris de pólvora perto dele, vai te garantir uma vitória mais fácil. Acredite. Você não está sozinho no jogo. Em vários locais, outros jogadores passam pelo mesmo caminho que você e podem deixar mensagens com dicas do tipo, Ah, inimigo à frente, tente ataque à distância e outros tipos de mensagem. Fique atento, pois nem sempre os que os jogadores deixam são verdade. Ajude também outros jogadores. Deixe uma mensagem caso você caia em uma armadilha que não sabia que tinha ali. Na luta contra chefes, grande parte deles deixam você invocar outros jogadores para te ajudar na batalha. Ou até NPCs. Junte o máximo que puder de players e seja feliz matando chefes com muito mais facilidade. Essas são as minhas dicas para você encarar Dark Souls 3. Agora você pode começar um jogo com um pouco mais de conforto sem sofrer muito. Mas ainda vai sofrer bastante, acredite. O jogo ele lança em abril. Então no lançamento muito conteúdo dele estará aqui no canal. Se inscreva para ficar por dentro dos conteúdos. Deixe seu like. O link da fanpage está na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.